Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Simone é a cantora brasileira mais seguida no TikTok. Em apenas 40 dias desde que criou seu perfil na nova plataforma do momento TikTok, a sertaneja Simone Mendes, dupla com Simária, já se tornou a cantora brasileira com mais seguidores no aplicativo. Mais de 4 milhões de pessoas seguem ela até o momento. E a cantora tem mais de 18 milhões de curtidas. Segundo a coleguinha que conversou com a imprensa sobre a plataforma, o segredo é ser espontânea e se divertir com os vídeos. Ela disse que a primeira coisa que fez ela querer entrar foi ficar vendo os conteúdos que as pessoas publicam. E disse, o povo é muito criativo, engraçado. É cada vídeo, cada ideia que o povo tem. Me divirto muito. Falou assim a cantora, que entregou qual o tipo de conteúdo mais gosta de publicar no seu espaço. Ela disse que adora fazer música, dublagem, engraçada. E disse que boa parte dos vídeos dela são de dublagem. Falou que se diverte demais e tem umas que viraliza. Mas ela faz só o que realmente gosta. Simone revelou que não esperava se tornar a cantora brasileira mais seguida no TikTok. Falou que ficou feliz demais em ver que as pessoas seguem ela e gostam do resultado que ela traz. Isso estimula a cantora a fazer mais e mais. Ainda comentou, entrei no TikTok pela brincadeira, porque é muito engraçado. Não esperava que o público ia abraçar tanto. A cantora entrega que o próximo passo será inserir suas músicas na plataforma e revela o segredo para quem quer ser um talentoso TikToker. Disse ela, assista bastante as pessoas que também fazem. Tem muito perfil legal e criativo. Antes mesmo de criar algo, eu assisto vários para me inspirar na criação dos meus. Entro na brincadeira, me divirto e não tenho vergonha de publicar os conteúdos. O TikTok é uma plataforma leve. Então se joga. Comentou assim a cantora. E aí, quer ser um TikToker? Vai lá, curte aí. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web.